Tem bordão esse canal? Que eu ainda não entendi se tem bordão. Cada um fala o seu, tudo junto aí. É, tipo, oi! Hi, people! A gente tá meio assim, meio eufórica, porque a produção falou que a gente vai ser testada hoje com detector de verdades ou mentiras. Estamos todas com o cu piscando. Ai, gente. E é um aplicativo. É super perígico. É uma coisa louca. Nesse celular, vai testar se a gente tá falando a verdade ou a mentira. Eu tô falando o que a Babi já falou? Eu sei, mas o meu tom é mais bonito de falar. Com certeza. Eu sou a Babi Branco. Babi Ló. Babi, Jaguatirica e eu sou o que? É, Babi, Jaguatirica e eu não falo bem de você. Ah, Mika. Que coido. É uma voz entre três amizades no canal. Então, ó, ele pede, eu não sei, ó, tá focaindo, ó. Pra eu colocar os dois dedinhos aqui. Vamos testar. A minha teta é de verdade, é natural. Eu nasci com ela. Coloquei o dedo. Aí devora só quarenta minutos. É coisa só de granguenar o dedo, mas tá tudo certo. Agora eu tiro. O que que é? Gente! Saçada! Desmocaram o meu barulho. Lai, é mentira, tá? Pra você que não tem inglês. É mentira, assim. A minha teta não é natural, eu não nasci com ela. Gente, que medo dessa pegadinha. Gente, eu tô arrepiada, ó. É, agora eu quero ver. Arrepiou mesmo. Eu sou muito intensa. Eu sou verdadeira. Agora que a gente viu que é real, então... Ela já tá nervosa. Tô tenta de me ver. Ânsia de vômito. Eu nunca menti pra faltar numa gravação no nosso canal. Eu nunca. Eu não sei se eu lembro. Será que já menti? Eu vou fazer. Eu nunca. Não, que ela precisa mentir. Não precisa nem dos 40, é verdade. Que a gente tem essa história. Olha! Ela é dedicada a ela. Nath, você já terminou o que falou a gente foi muito bom? Sim. Sim, ela pensou. Ai, que demora, gente. Isso me deixa louca. Dá uma ansiedade. Dá uma ansiedade. Ixi. Ah, gente. E não foi só uma vez, não. Ixi. Mas, verdade. Mas com vários diferentes ou com o mesmo? Não, com o mesmo, só se eu for burra de repetir. Então é isso. Já assim, não quero mais isso pra minha vida. Acabou. Eu tô morta. Aqui, Babelot. Obrigada. Eu nunca falei pela amiga do nosso canal que eu gostava dela, mas na verdade eu arrumei. Gente, eles querem sangue aqui. Tá, vou falar que sim. Pra ver o que é. Nem eu lembro da minha própria vida. Porque não foi eu, né? Não, já saiu. Já, já falei. Enquanto isso, a gente vai, a Nath vai apresentar pra vocês o cogumelo do sol. É isso mesmo, não. É isso mesmo, minha filha. Ai, gente, eu tenho potência local. Mentira. Mentira. Eu não lembro o que eu vivo. Então, essa é a prova pra você que tá aí que eu nunca vi. Falei mal de ninguém, entendeu? E falaram de mim, mas tudo bem. Eu tô vendo. Eu amo a Gabi Brandt. Eu gosto da Gabi Brandt. Com certeza, a Gabi Brandt é a Luna. Ah, ela não sabe nem mexer. Verdade. Ela é mesmo. Rotei a ela. Gente, não. Tá errado isso. Bem em mim, ele erra. Ai, gente. Gente, eu sabia que quem tem cara de boazinha é muito tão séria. Viu? Não, gente, eu gosto dela. Não tem nada contra ela. Diva, você, hein? Eu. Passei a odiar uma celebridade depois que eu a conheci. Eu não sei o olhar de YouTube depois que eu a conheci. Ai. Depois de uma gravação. Nossa, todos nós. Ah, vou odiar, não. Mas eu peguei... Ai, aqui pra todo mundo odiar é uma palavra forte. Porque ela tá muito... Ai, peguei amor e vibe. Eu sou. Ai, gente. Peguei um bod. Peguei bod. Eu já sei de quem. É do Amiga. E aí, essa postera comprou onde, Nath? Ai, essa aqui foi... É mentira. Ai, viu? Não odeio ninguém, é mais um anjo. Você, eu vejo que você é de boa famosa, né? Passa o novo lugar super incrível. Criando de Noronha. Noronha, sim. Mentira. Eu não sabia que eu tava lá. Você tava? Como assim que não se viu? Eu tava no choque. Você tava lá? Não tava, mano. Mas eu tava na pousada do Bruno com aquela doira aqui. Fica andando com ele. Diz que é casada. É, isso. A gente tava do lado, na filó. Do lado do Maurício. Ah, mas a filó é mais ali na periferia de Vionha. É, um pouquinho. É, eu acho que eu não tive. Você tava lá e tal, fazendo vários subcoachos. Mas, na verdade, você odeia essa filhão de Noronha. Você queria, na verdade, estar em lá, não? Ai, é que não tem como responder sim ou não pra essa. É verdade que você estava lá, só queria interesse. Não queria ficar lá, porque eu tenho um problema. Olha. Não é que é... Ai! Não é que seja mentira, mas assim... É verdade. Não por public post, mas pelo engajamento. É, porque se eu pudesse passar longe do Brasil e desse o mesmo engajamento, mas tá todo mundo postando foto na praia. Eu no feed na neve não vai funcionar. Então eu preciso, tá... Feed na neve não funciona. Em época de Réveillon e Carnaval, não, nesse começo de ano, no verão. Então, tipo... Mas eu vi várias famosas de biquíni na neve e isso funciona. Ai, é uma dica... Ah, sim, porque tá quase tendo hipotermia, tem que dar um ar. Mas é reciclo. Eu já fiz isso. Nossa, gente, a gente é médico na hora. Eu já fiz isso. Queria estar em outro lugar. Ai, não sei se eu trocaria Noronha por Nova York também. Vamos ver o resultado. Verdade. Verdade. Ah, eu falo que era rico. Funciona muito isso aqui, gente. Você tá se querendo. Comigo não funciona. Gabi, é verdade que você ama a produtora e a diretora do nosso canal? Ah, ela quer... Ah, eu amo. Ah, elas querem biscoito. Essa pergunta de amo, não amo isso, é parecer que deu mentira. Vocês estão me defendendo. Que é um erro, porque eu sei que ela gosta da Branded. Eu não. Ela não falou mal da Gabi. E deu erro pra ela, coitada. Mas eu achei que eu tinha um camarinha, ela também. Eu não sei que é Branded. Mas tava falando assim. Que é casamento de Branded, falando mal. Não tem. Não tem. Eu amo a diretora do nosso canal. E ela vai nos abandonar, já é terceiro. Porque elas ficam ricas e famosas. Olha só, tá vendo? People. Funciona muito o aplicativo. Funciona assim. Toda vez que é uma pergunta de você ama alguém, a gente fala que ama, fala que não. Mas, gente, porque a vez também amar é muito forte. A última pergunta, tá? Tá. Fala de amar alguém. É verdade que você não ficou muito feliz com a amiga da Nath? Mentira, não conheço a Nath hoje. Como assim, me conhecer hoje? Conheço você hoje, Nath. Mágico que não, gente. Super errado. Você mora numa caverna? Ah, esqueci. Ela era da Amazônia. É verdade. Gosto. Ah, quer dizer... Mentira. É mentira. Ela tá muito confusa. Muito. Muito confusinha. Tô, gente. Pera, agora eu já esqueci. O que você respondeu? Dependendo, a resposta já arranha. Você respondeu o que aqui? Ela respondeu sim e não. Não sim. Mentirosa. Então não dá pra saber se é verdade. Tá vendo? People, eu não preciso, querida, que você goste de mim. Dá aqui na minha presença, porque eu já tô aqui, querida. Eu já tô fixa, aceita, engorda e me solta, Babi Lopes! Ticicula. Pelo amor de Deus. A baú que me morre de amor. Nem a altura ela tem, nem a altura bate aqui na minha cintura. Vem pra cima, então, querida. Doze anos, sai pra lá, doze anos. Quem menstruou quer falar de mim? Me segura, Babi Lopes. Mas, gente, comigo essa fica tipo, não funcionou, entendeu? Ah, só com você que deu defeito, né? Não, comigo também. Ai, é verdadeira. Eu cheguei a confusão. Sim, a Lu é a mais mentirosa. É verdade. Sim, gente, sério? A fada sensata. A fada sensata, a gente não tem nada. People, tomem cuidado. Se você tem aquela amiguinha, aquela menina no grupo, que é, não, sim, eu passo o dever de casa pra você. Não, claro, eu não presto. Ela é uma fonta de marca maior. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e pode colocar, Lu, a mais fonta, mentirosa, tá? Babi Lopes, em segundo lugar, e nós, fadas da verdade. Beijo, não vou nem falar nada. É isso, se inscreve pelo menos, tá? Hashtag, pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Tira desse lado. Tira desse lado. Tira desse lado. Tira desse lado. Tira desse lado.